RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Nos últimos tempos, o país tem se registrado um fluxo crescente de mulheres que se dedicam à venda de fardo para garantir o sustento diário das suas famílias. Além da busca diária do seu sustento, muitas delas são chefes de família, onde o desafio torna maior com a crise econômica que o mundo e o país atravessam. As vendedoras de fardo contam, na nossa reportagem, as suas trajetórias. Comecei a vender no fardo quando comecei a dar um pai primeiro, meu filho. O pai dele viajou, não tinha condições de assumir uma criança. De lá comecei a vender fardo para ver se eu consigo criar ele. E na verdade, fardo está a ajudar muitas mães. Mãe batalhadora, mãe que não tem emprego, nosso país não tem muito emprego. Uma mulher que não estudou, como eu também, quase que não estudei. Mas fui em um estudo assim muito. Graças a Deus, meu dia a dia está tudo bem. Tudo bem, graças a essa venda de fardo. Estou a vender já há 16 anos. Dependo disso. Dependo disso, graças a esse negócio para mim. Até então, tenho estado a ajudar muito, muito mesmo. O que me levou a vender na feira de fardo, venho falar desde o início, é que não estudei muito, estudei pouco e tinha que me ingressar pelo mundo do negócio. E graças a Deus eu fui beneficiada por uma barraca, tenho uma barraca e vendo. Fruto da fraca produtividade econômica, agravada por desemprego, que se registra de forma acentuada e há desindustrialização, é neste setor onde essas mulheres tentam garantir a sobrevivência da sua família e por falta de um lugar para vender, as vendedoras, em suas lutas diárias, têm de escapar ao policiamento que muitas vezes acabam por ver os seus bens aprendidos. Desde que eu comecei a vender, nunca tive razão de nenhuma queixa. Houve queixa, geralmente, quando houve essa queda de pandemia. Pandemia, fizeram, suspenderam a venda na rua, um grupo, mercado grande, foram para Bobo Foro. Meu grupo, geralmente, eu não tenho baraca. Eu não tenho baraca, vendo já há seis anos, vendo na rua. Não tenho baraca, tenho baraca, se alugado, pago 400 dólares, 350 dólares mensais. Mensalmente, e depois, como essa revolta que fizeram, mandaram para casa. Casa, aí comecei a vender na casa, meu negócio caiu todo. O paine desquebro, o quê? Depois, eu comecei, uma ou mais duas pessoas, colega, começou a descer para a praça, encostar, encostar, mirar de praça. Eu também desci para baixo. Consegui uma parte, que é aqui à frente de Grande Mundo. Encostei uma mesa lá, comecei a fazer meu negócio. Cortar, correr, tudo bem, graças a Deus. Então, segundo a Rússia, agora há pouco tempo, tirar a pessoa de novo. Tirar a pessoa, e estou a sofrer muito com isso. Geralmente, na minha área, estou a sofrer muito. Outras pessoas, porque já deixaram a vender, sim. Na beirada de mercado, já tem muita gente, mesmo na beirada de Baraca de Faro, tem muitas colegas a vender. No meu caso, minhas colegas, lá nesse espaço onde vendemos, não estão a deixar a pessoa vender. Nós não sabemos por quê. Já reclamamos, quando fomos para a polícia, a polícia manda para cá, a maracá, a maracá, manda para a polícia. E estamos assim, tipo um boneco, lá dentro desse espaço. Nós ainda não conseguimos ninguém, ainda para darmos uma satisfação, porque é que não, não podemos vender lá dentro desse espaço. Nós não colocamos carga no chão, colocamos, vendemos em cima de mesa. Quando acabamos de vender, colega mesmo, nós fazemos limpeza, está tudo bem. Então, antes de ontem, nós conseguimos pôr carga, conseguir vender, porque está nessa época de eleição. Quando a eleição acabar, o que será de nós? No meu caso, geralmente, tem muitas minhas colegas. No meu caso, eu tenho documento, eu vendo através de um dinheiro de credial que eu fiz empréstimo. Eu já puse esse problema na polícia. Eu, pessoalmente, falo com o comandante, eu tenho dívida com credial, o que será de mim? Credial não tem essa brincadeira, não. Quando é para eles tomarem o tema, negócio, negócio, não tem nada a ver. O que será de mim? Eu estou a vender agora, na livre, lá nesse espaço, porque campanha. Quando campanha, eleição acabar, que será de mim, que será dos meus filhos. Desafio, nós não temos lugar para vender, nós não temos lugar concentrado para vender, lugar que tínhamos rendado para vender, polícia não aceita para vender, porque dizem que não dá, que a gente tem que vender, meu bobo foro, entendeu já? Agora, meu bobo foro, de manhã para 10 horas, não tem pessoa para comprar coisa mais. Toda parte do bobo foro, onde você para vender, eu falo, meu lugar, meu lugar. Uma mulher só tem 5 meses no bobo foro, você vai para vender, toda a gente com caramba não deixa você vender. Só você tem que procurar qualquer canto, um praça mesmo, para você pegar qualquer mais pombo, para você levar para cada criança mesmo. A situação não está muito mal, porque já ouviu que a gente inaugurou o mercado do Fado no bobo foro. Está aqui nós de Fado, que estamos em rua, que não temos paradeiro, que somos meninos da rua, que não temos paradeiro onde vender, nem sabíamos que a gente inaugurou o mercado do bobo foro. A senhora, o mercado do bobo que a gente inaugurou é um carinho, coisa que a gente deu chão a guardar, pôs chapar em cima, que a gente fez. Nós também de Fado não temos valor para a gente fazer esse aguardar só o chão, pôs chapar em cima para nós também. A gente não pode fazer uma coisa com carinho, jeito com carinho, barraquinha, barraquinha, para o lugar também entrar. Será que nós, mulher de Fado, também não temos valor? Não sei por que a gente que trabalha, a gente que condena a senhora. Eu não estou a entender essa coisa. Eu não estou a entender. Porque quando a gente inaugura essa coisa, a gente disse, quando o mercado do Cabal no bobo foro, primeiro vão dar as mulheres que têm barraquinha aqui embaixo, quem está concentrado primeiro, já que a gente se invade a barraquinha primeiro, de boa para escolher nós que é menino da rua, que está na rua sem paradeiro agora. Agora, essa coisa lá pequena, não quer vir lá, nem chega quem tem barraquinha. Depois vai vir chegar nós. Que dia que nós vamos parar de correr na praça aí? A senhora também acha que nós também vamos ficar sentados, a morrer com a família também para não correr. Sempre nós morrer na cidade, a gente vai morrer na cidade mesmo. Porque é que o nosso governante está procurando para nós morrer. Ele não procura um lugar para nós, ele não está com o menino da rua. A senhora já que vontade de uma mulher grande para estar em casa, para estar na cidade e correr, correr como um gentil, como uma morrinha, cantou como um dodo mesmo, como um dodo mesmo, como um dia do Cabal no Bobo, que é sentido, o Cabal no Bobo. A senhora tem um lugar concentrado para só vender mesmo. A senhora vai ficar na cidade e correr, correr. Então, quando esse mercado vai acabar, quem é que trabalha no tribunal é que a gente está em primeiro lugar mesmo. Quem trabalha no hospital, na enfermeira, doutor, tem lugar. Quem trabalha na câmara, que manda a boia de boca, quando o gente vai acompanhar para resolver o nosso problema, eles que tem lugar. Quando eles estão no tomão, é que o gente vai dar uma pessoa que deu agora. A maioria é barraquinha que está lá. Eu estou na barraquinha de barraquinha que é para a gente de fado. Eu estou no lirandado com a cento quanto? É trabalho. A senhora acha que é trabalho? Barraca fora é para cortar cabelo, desfilizar cabelo, porque quem tomou barraca é quem não faz esse negócio. E nosso governo, governante, ou não sei quem que é chefe responsável, dessa coisa tem que tomar posição para procurar a maneira de resolver esse problema. Porque nós estamos a sofrer muito. O meu ver é que quem arruma a casa é o governo. Porque o governo, se não arruma a casa, sabe que a casa vai ficar desorganizada. Porque nós sabemos que há muito desemprego nas nossas sociedades hoje em dia, no nosso país. Em tempo, havia roças, empresas. As mulheres tinham um pão de ganhar nas roças e nas empresas. Trabalhavam lá. E o que é que acontece? Essas empresas todas estão fechadas. E cada dia que passa, as pessoas estão em número, estão em número. Mãe com mais de três filhos. E desemprego há. Homem não tem emprego. E o que é que acontece? A maioria das mulheres ingressam pelo mundo do negócio. E há outras que vão pela banana, peixe. E a maioria, como vocês veem, vendem fardo. E não tem onde de vender. Sim, é claro que a nossa praça também não pode estar desorganizada. Mas o governo também tem que ver pela situação dessas senhoras. Esse fardo que estão a vender é um emprego para elas. Ela não tem onde de vender, sim. Mas da forma que a autoridade age também com mais certo a dela, está errado. Eu falo pelo menos do Tabanca Jace. Eu, o Tabanca Jace, há anos e anos, elas vendem lá. Há anos e anos. Agora, da forma que a autoridade vai agir lá com elas, está errado. Está muito mal. Correm atrás, carregam carga delas, prendem carga. Outros chegam até comando junto com a associação. As cargas são liberadas. E as outras, pegam mesmo os seus negócios. Trazem o mercado para o Bobo Foro, sim, muito bem. Mas todas lá ainda não têm espaço no Bobo Foro. Então, se a polícia está tomando medida com uma, toma com todos. Mas Tabanca é uma casa, é um quintal. Lá não é uma rua assim para dizer que é, por exemplo, como outros mercados, não. Lá, eu abri, eu vi elas a venderem lá. Lá tem espaço, é um quintal que a gente chama de Quintal de Tabanca Jace. E elas são vendedoras, centro, lá. Anos e anos, elas não têm baraca, não têm para onde ir. Agora, se tiram elas lá, vamos ver no nosso orador de praça, muita gente em canto, canto, canto a vender. Então, como que a polícia não toma posição com outras pessoas e toma pelo menos com elas que estão lá nesse lado? Eu tenho em baraca. Pelo menos para quem tem em baraca, diz quem tem em baraca, volta para a baraca, ocupa seu lugar. Elas que estão lá venderem, deixam elas venderem. Ou arranjam em outro lugar, dá para vender. Quando correm, correm atrás delas, carrega, carrega, vem, bubu, bubu, elas ficam agitadas. Todos nós somos mães. A presidente da Associação das Mulheres de Fardo, Ludmila Costa, explica o motivo da repreensão policial e queixa-se de falta de um lugar físico para essas mulheres. Para dizer a verdade, polícias comportam bem. Só que nós também, nós, as mulheres de fardo, somos um bocado. Somos teimosas. Porque a polícia é uma ordem. Temos que cumprir. E, de vez em quando, elas mesmas criam vandalismo. E quando eu falo, eles angam. Então dá o que está a acontecer. Polícia leva a carga. Elas suponhamos venha ter porta de farmácia, o Ministério Saúde com carga. Não pode. É vandalha. O país está vandalhado. Tem que ter ordem. Elas não ligam. Essa é a razão que a polícia carrega a carga leva. Para ter um bom senso de compreensão. Para ter ordem. Não é porque a polícia quer armar para elas. Eu apelo à polícia também que está com muita carga de mulheres de fardo. Há muitas que estão em casa sentadas devido à carga que a polícia prendeu e nunca mais deu. E é um bocado triste. Eu peço ao senhor, ao comandante da polícia, ao senhor Dão, para fazer um levantamento das cargas. E para ver o que é que pode fazer pela carga de cada uma que perdeu a sua carga que está lá dentro. E quando a carga vai, nunca apanham. Elas tomam carga igual. As coisas sempre vão faltando, vai faltando. Isso é muito triste. Tudo o que eu faço, eu converso com elas. E elas sabem que eu tenho que esperar, porque eu não tenho poder de entrar e tomar a posição sozinha. Ao largo do rio Água Grande, aos finais de semana, a feira de fardo a seu aberto tornou-se um ponto do encontro para as diferentes feirantes e compradores. Condicionadas pelas circunstâncias causadas pela pandemia da Covid-19, as mesmas tiveram que se reinventar para sobreviver e sustentar a família. Pela primeira vez nós vendemos bastante. Vendemos bastante. Pela primeira vez, segunda vez. Segunda vez. Essas escolas todas nós vendemos bastante. Agora a genealogia não vende assim, mas eu espero que o governo não pare por aqui e deixe a gente vender, falo, todo sábado. Porque esse sábado aqui é que ajuda a gente a vender, baixar um bocado de coisa que fica guardada na barraca. Essas coisas todas. Que não vendem constantemente. Se eu vou vender cinco dobras, dez dobras, duas dobras. E hoje como é que está a feira? Hoje está, quer dizer, não está assim muito bom, mas está mais ou menos. Pessoas estão a procurar mesmo. Quem sabe até mais tarde a gente pode levar alguma coisa para casa. Quando eles tiraram a pessoa na rua, graças a essa feira, oito, oito dias que eu consigo pôr bons meus negócios na rua, oito, oito dias que eu consigo vender os bons negócios. Porque dia de semana eu só vendo na roça. Vendo na roça, aumento o peso do carro, 20 horas a 9 horas, 18 horas, ainda estou na roça à espera de transporte para descer. Não está nada fácil. Eu peço só ao governo que é para nos deixar. Hora de sair, quando tudo terminar, nós não estamos contra. Podemos subir sim para bobo foro, mas tem que organizar primeiro para subir. Dá-nos uma mão, nós somos mãe de filho, cada um tem seus problemas. Não é fácil, não está fácil, não. Nós vamos obedecer. Deixa-nos vender lá, nós vamos obedecer. Peço ao governo esse favor. Como mãe, nós vamos obedecer. Quando o momento que é para nos tirar, nós vamos sair. Numa boa. Me deixa por enquanto lá, a gente vai obedecer. É até organizar um espaço melhor que é para nós vendermos. É isso que está fazendo falta agora nesse momento. Nós, de lá nesse espaço, estamos a fazer muita falta, porque não temos como girar. Tem matrícula de escola, tem compra. Eu não fiz nada ainda, nada, nada, nada. Eu só consegui matricular, tem cinco filhos, só consegui matricular três crianças no momento. Por enquanto, um ainda de 11º, eu ainda não consegui matricular. Não tenho nenhum caderno, nenhum lápis em casa, porque eu não estou concentrada, não tenho onde concentrar para fazer negócio. A presidente da Associação de Mulheres Vendedoras de Fardo, Ludmila Costa, explica como surgiu a iniciativa de Feira de Fardo. É a diretora do estatuto de gênero, e ela que foi nossa conselheira de associação, e organizamos a associação, e demos um pontapé de saída, e está tudo péssimo mesmo. Através da pandemia, quando apareceu, eu tenho cerca de 100 senhoras em casa, porque não tem carga para vender. Porque a quantia que elas tinham, acabou-se toda, porque não tinha como ter filhos em casa, tem compromissos, não tem condições. de fazer as compras para revender a compra de fardo. E o que a associação vai fazer para ajudar aquelas senhoras? Já meti muitas cartas, fiz pedido. Eu tenho escrevida comigo 750 mulheres. Mulheres total de fardo são por aí 1.000 e tal, 1.055. Mas comigo escrevida, 755. E outras querem escrever, suspendi, porque tem que ter a base em condições. E devido à pandemia, eu não cobri a cota, porque se eu cobrasse a cota, elas teriam que pagar dívida desde o início da associação. Então, a dívida foi perdoada. E esse ano, no setembro, vai se renovar tudo e a som vai ficar só uma, para que tudo haja paz e para que tudo cora bem. E eu tenho pedido ao primeiro-ministro, chefe do Estado e do governo, para que pelo menos 100 mulheres carenciadas que tomassem por ser um balão de fardo cada mulher. Ultimamente, quando deram mulher de fardo uma oferta através da FANG, quem tem é que deram. Quem não tem, ficou para trás. Isso foi uma calamidade. Quem procurou isso foi a Câmara. Quando dei a lista, cada um escolheu seu padrinho, sua madrinha e deu o fardo. E próprio quem não está precisando, ficou sem fardo. Essas mulheres, elas estão em casa, sem nada? Outra estava em casa. Outra estava vindo de banana, está vindo de espetada, arástica, para sobreviver. E outras têm, estava a gozar de quem não tem. Há outras que compram, quer dizer, é normal, é trabalho delas e é dinheiro delas, né? Possibilidade delas. Mas há outras que não têm para comprar um. Isso é um bocado triste. E o balão de fardo, está muito caro a venda, né? Os comércios do balão de fardo. Está muito caro. Muito caro. E não há coligação, nem assentoninha. Se uma pessoa rejeita um balão no armazé porque está caro, outras passam por trás e compram. E daí, os fornecedores, os comerciantes do balão atacado, ganham esse poder. Porque se houvesse união, quando uma pessoa abandona um balão de fardo, ninguém compra lixo. Porque a carga vem podre. Vem podre. Quando a pessoa vai, a pessoa perde dinheiro. Isso é muito triste. Tem que ter união. Se a carga não está boa, não está mesmo. Mas quando a carga não está boa, quem vai pegar essa carga vai vender. E daí é que está a dar. E quanto o negócio de fardo? Como é que vai? Vão bem as coisas? Como é que andam? Há pessoas que vão bem, há pessoas que não vão bem. Há três meses que o senhor Rodão tirou na rua, junto ao presidente de Câmara de Água Grande. Não se sabe. Quando vão para o Rodão, o Rodão diz a Câmara. Quando vão para a Câmara, a Câmara diz a Rodão. Então, nós somos pequenos. Não devemos meter nessa política. E elas estão em casa. Só vendem quando tem feira. Ficam em casa o tempo todo à espera. Está a ser muito triste. Devido à falta de oportunidade no mercado formal de trabalho, eles se adaptaram ao serviço de vendedores de fardo para garantir o sustento da família. Reportagem de Ana Sofia, imagem de Joaquim dos Santos, para RSTP, a voz do povo ao serviço da comunidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.